Já ouro amoroso, não é verdade? GB GB? É, tá falando pra tu dar um selinho no GB Quem é GB? Morinho Sou eu, pô Um selinho, de amigo, papo, só na diversão Eu não tô forçado É, sem forçar nada É só uma brincadeirinha Só vai pra mim, né? Só tá eu se fudendo, incrível Calma, cara, daqui a pouco Daqui a pouco o dinheiro vai se fuder, mano Ei A Bitaquinha Gravou, claro que gravou Vai lá Bateu Que moleque lixo Gozou, gozou, gozou Vou no banheiro, bateu Tchau 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 Tchau